É amor de vai e vem, é paixão de bumerangue, só entende quem viveu, esse tal de pingue-pongue. É amor de vai e vem, é paixão de bumerangue, só entende quem viveu, esse tal de pingue-pongue. Tá juntinho, tá grudado, tá de rostinho colado, sussurrando no ouvido, tá grudando feito cola, igual chiclete de bola, é flechada de cupido. É um trem desgovernado, um bilhete premiado, tempestade de paixão, gira, gira, sobe e desce, quem já teve não esquece, enlouquece o coração. É amor de vai e vem, é paixão de bumerangue, só entende quem viveu, esse tal de pingue-pongue. É amor de vai e vem, é paixão de bumerangue, só entende quem viveu, esse tal de pingue-pongue. Tá juntinho, tá grudado, tá de rostinho colado, sussurrando no ouvido. Tá grudando feito cola, igual chiclete de bola, é flechada de cupido. É um trem desgovernado, um bilhete premiado, tempestade de paixão, gira, gira, sobe e desce, quem já teve não esquece, enlouquece o coração. É amor de vai e vem, é paixão de bumerangue.